Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês todos os cartazes e pôsteres que eu tenho de filmes de terror. Eu tenho muita coisa legal, tanto de cinema quanto de locador, eu vou mostrar para vocês. E como eu fiz alguns outros vídeos sobre cartazes, que incluíam cartazes de terror, eu vou deixar durante o vídeo os cartazes aqui em cima, para vocês darem uma olhadinha para eu não mostrar novamente. E no final do vídeo vão ter duas surpresas. A primeira delas são essas revistinhas aqui, né? Da Hora do Pesadelo, tem essa daqui, tem outra daqui e tem essa daqui. Vocês vão entender o porquê que eu vou mostrar essas revistas no final. E também tem uma coisa bem legal, original de cinema, no final do vídeo. Então, caso você não seja inscrito aqui no canal, clique no botãozinho à sua direita e faça sua inscrição. Isso ajuda muito o canal. E ative o sininho para saber quando outro vídeo estiver no ar, que muito em breve nós teremos nosso segundo sorteio. E não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo com os amigos e seguir o Ontem dos Cinemas nas redes sociais. E claro, pega a pipoca, o refrigerante e vem comigo! Como nos vídeos anteriores eu não estipulei uma ordem, vou puxando os pôsteres aleatoriamente. Como eu tenho outros vídeos de pôsteres, de cartazes de cinema, que eu já mostrei filmes de terror, eu vou deixar aqui nos cards para vocês darem uma olhada depois, tá ok? Vamos começar com o primeiro. Esse primeiro é um cartaz importado do filme, da Troma Filmes, né? Return to Nook and Hide, volume 1, da Troma Filmes. Que eles estiveram aqui em Porto Alegre, no Festival Fantaspoa, e o próprio Lloyd Kaufman estava aqui. E eles estavam vendendo o merchandise e eu acabei comprando. O próximo cartaz é o segundo volume. Aqui também, como eu falei, tem um outro vídeo que mostra o primeiro filme. Esse aqui seria do segundo. A Volta dos Mortos Vivos, parte 2. E pessoal, esse cartaz aqui está em perfeitíssimo estado, como vocês podem ver. E não tem marcas de dobra, ele foi enrolado. Ele está novinho, novinho. Não tem nada escrito atrás. Está bem novinho mesmo, como parece que saiu da gráfica. Esse é de cinema. O próximo é cartaz de locadora, de vídeo, né? Pânico 4, o quarto filme da série. Eu cheguei a ter um tempo atraso do Pânico 2, mas eu acabei vendendo e fiquei com o do Pânico 4. O próximo cartaz, agora vamos para a saga Massacre da Serra Elétrica. Esse cartaz aqui é muito raro. É, não é do primeiro, né, pessoal? Mas é do Leatherface. O Massacre da Serra Elétrica, parte 3. O verdadeiro. Por que está escrito o verdadeiro? Porque foi lançado por uma outra distribuidora, o filme Massacre da Serra Elétrica 3. Mas não tem nada a ver com a franquia. Então esse foi lançado posteriormente em vídeo. E eles colocaram, esse aqui é o verdadeiro, é o terceiro filme da série. Olha só que demais esse cartaz. Ele está novinho, de locadora, né, de vídeo. Então tem o logo da saudosa LKTEL. Quem se lembra da LKTEL e da 2020 Vision? Massacre da Serra Elétrica, parte 3, Leatherface. O próximo cartaz é de cinema. Também da Serra Elétrica. Desse aqui do remake, o Massacre da Serra Elétrica. Esse aqui é do remake, ó. No verso, ele está espelhado porque é de cinema. Seguindo com o último cartaz da franquia da Serra Elétrica, eu tenho o cartaz de vídeo, de locadora, do Massacre da Serra Elétrica Lenda Continua. Esse aqui foi lançado em 3D no cinema. Tinha as versões 3D e 2D. E no Blu-ray também veio a versão em 3D que, inclusive, eu tenho na minha coleção. Os efeitos são bem legais, pessoal. Agora temos, opa, aqui de cinema também, o cartaz do remake, o reboot, de O Cemitério Maldito. De cinema. Esse aqui é de cinema. Ó, novamente aqui, ele está espelhado do filme de Cemitério Maldito. Que está breve nos cinemas aqui, inclusive. Esse aqui é a Freira, a versão do cartaz de locadora, de vídeo, né? Locadora, enfim, é difícil dizer que ainda existem poucas. Para o lançamento em vídeo, a Freira. Muito legal esse cartaz. O próximo também, seguindo a linha da saga Invocação do Mal, eu tenho Annabelle parte 2. Aqui também é um cartaz de vídeo, então ele só foi impresso a parte da frente. Cartaz de Annabelle parte 2. Desculpa os brilhos, pessoal, porque aqui as luzes refletem nos cartazes que brilham muito. Eu tenho aqui no canal um especial... Opa, está escorregando aqui. Eu tenho... Eu tenho um canal... Eu tenho um canal, né? Ah, vai, é mesmo? Eu tenho um especial sobre o brinquedo assassino, que vocês podem ter visto no fundo do cenário, alguns cartazes. Então eu resolvi trazê-los novamente para vocês verem com maiores detalhes. Esse aqui é o cartaz teaser, que seria aqueles cartazes que eles colocam antes do filme ir para o cinema, do brinquedo assassino, do remake, do reboot, enfim. Esse aqui é onde mostra só a caixa, assim, fazendo aquele mistério, não revelando ainda no boneco. Esse é o verso, ó. O verso dele é espelhado para ficar bem colorido, bem iluminado nos cinemas, desse do brinquedo assassino. E quando chegou o filme para vídeo, para o mercado de vídeo, eu também... Aqui está caindo um pouquinho, pessoal. Deixa eu ajeitar aqui, porque eles deslizam. E aqui eu tenho o do... Do brinquedo assassino. Esse já é a versão oficial também. No cinema eles colocaram essa mesma versão aqui. Estou tentando não pegar o brilho aqui. E aí? Isso. Aí, aí. Ficou melhor, ó. E aqui seria do brinquedo assassino, do remake, a versão de vídeo. Também eu tenho do filme... Má. 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 Olha só que legal o cartaz. Com a nossa querida Viola. No mês dos produtores de Corro e Halloween, pessoal. Daquela... Dessa nova franquia de terror. Dessa nova geração. Com a... Otávia, né? Viola. Otávia Expenser. Bota a edição aí, ó. O Faustão aqui. A edição só eu mesmo. A bruxa de Blair. Esse aqui é do remake, pessoal. Também é cartaz de vídeo. Seguindo aqui dos cartazes de vídeo. Estou posicionando aqui para eles não saírem correndo. Temos aqui Nós, do Jordan Peele. Muito legal esse filme. Até divide opiniões esse filme. Tem gente que gosta e tem gente que detesta. Eu sou do time... Do time que... Gosta, né? Nós. O próximo filme, seguindo a linha dos bonecos amaldiçoados, eu tenho do primeiro filme. Em breve vai estar o segundo aí nos cinemas, né? E esse aqui é do primeiro filme do boneco do mal. Esse também é cartaz de vídeo, que não tem impressão atrás, do boneco do mal. Lançado pela Imagem Filmes. O próximo também é um cartaz bem legal. O Chamado 3. O cartaz é legal filme nem tanto, né, pessoal? Mas está aqui o cartaz do Chamado 3. Mas, enfim, até diverte. Que é que foi lançado em vídeo, em Blu-ray e DVD. Seguindo aqui os cartazes de vídeo, tenho a morte te dar parabéns. Esse seria do primeiro filme. É bem simples esse cartaz, mas eu acho muito legal. O reflexo aqui da faca, onde mostra a máscara lá do Babyface, lá do assassino. É do mesmo produtor de corra, pessoal. E de uma noite de crime. Esse outro cartaz é de cinema. E é bem raro também. Terror nas sombras. Quem tem essa VHS aqui, esse filme em VHS, deve guardar sete chaves, porque é bem raro. E uma curiosidade, Terror nas sombras foi o título na exibição do cinema. No caso, se você viu pela televisão, você deve ter visto no cinema em casa como juventude perdida. Pois é, aqui nos cinemas foi lançado como Terror nas sombras. Aqui não tem o cinema onde ele foi exibido. Novamente lá, os Chuck maníacos como eu, quando eu tinha feito o especial do Chuck, eu não tinha esse cartaz. Então eu vou mostrar pra vocês a versão 2 do Filho de Chuck. A outra versão seria o Chuck, a Tiffany e o Glenn no meio com um buraco preto. E esse aqui seria a versão de cinema, eu acredito que parece ser de cinema. Não sei, não tem impressão atrás. Quem puder me informar melhor, eu acredito que é de cinema. O próximo, agora tem outra raridade, pessoal. Sexta-feira 13, olha só quem gosta de Jason, assim como eu. Jason, hein? Jason vai pro inferno. A última sexta-feira 13. Esse aqui também é muito raro encontrar. Ele até tá dobrado, mas tá em bom estado. E uma curiosidade, eles aproveitavam o mesmo cartaz pra distribuição do cinema e ir pra locadora. Esse, no caso, eles colocaram um adesivo da Fox. Mas quem olhar contra a luz, vai ver novamente esse logo aqui da Europa Karate Home Video. Que foi o responsável pelo lançamento em VHS na época. O DVD tá com a Play Art. Seguindo Jason. Jason Exo. Jason Deso. Terrível. Nossa. Bom, enfim. Eu, como sou fã da série, eu tenho que adorar. Mas esse filme aqui tá difícil de gostar, pessoal. Bota aí aqui nos comentários se vocês gostaram desse filme. Mas, enfim. Saiu um pouco do universo de terror. Foi um pouco pra ficção. Mas, em compensação, o cartaz é showzaço de bola. Olha as cores que eles fizeram. Muito legal essa textura metalizada. Muito legal esses raios, esses efeitos de luz. E, ó, de cinema, porque atrás está impresso. O próximo cartaz é de locadora. A Casa da Colina. O primeiro filme da Casa da Colina. Se bem que só tem dois, eu acredito. Mas, enfim. Esse é do primeiro. Tá dobradinho, mas tá em bom estado. Muito legal esses detalhes todos em vermelho. Esse aqui também é de vídeo. O Mestre dos Desejos, parte 2. Lançado pela antiga... Ah, antiga, né? Play Art, né? Antiga Video Art. Dublado e legendado. Pessoal, antes tinha que escolher entre um e outro. Aqui também, agora da série Jogos Mortais, eu tenho esse aqui, que é do segundo filme, né? Dois dedinhos, né? Indicam o segundo filme. Esse é cartaz de vídeo. É de vídeo, eu acredito que não tá escrito. Eu acho que é de vídeo. Não tenho certeza. Não tem nada delicatel. Mas acredito ser de vídeo, de Jogos Mortais 2. E também eu tenho o do Jogos Mortais, parte 3. Esse aqui é de cinema, não tem um número novamente, mas esse aqui, ó, são três dentinhos. Eita, a terceira parte aqui do filme. Eles contavam o número do filme com as partes das vítimas lá. E esse é de cinema, ó. Frente e verso, impressão. Muito legal na coleção. E os Jogos Mortais, eu tenho todos os filmes dos Jogos Mortais. Inclusive a versão em 3D do anterior, né? Que esse aqui seria o último, Jogos Mortais Jigsaw. Esse também é cartaz de vídeo, né? Tem uma enorme, uma tarja vermelha escrita já em DVD. É, infelizmente não foi lançado em Blu-ray. Assim como a maioria dos filmes anteriores. E conforme eu prometi pra vocês, eu tenho aqui quatro revistas. E por que entrou nesse, desse especial de cartazes? Vocês vão entender agora, porque antigamente eles lançavam essas revistas nas bancas, na época que os filmes estavam indo em cartaz. E olha só, essa aqui é Cinevídeo, Espantomania. Que ela tem umas informações sobre os filmes, no caso, né? Aqui tem bastante informação sobre elenco, sobre o que tá rolando de filme de terror. Sexta-feira 13, enfim, bastante coisa. Mas, pessoal, preparem-se para a parte da frente dessa revista. Olhem só o que que veio. Uma reprodução do cartaz do Sexta-feira 13, parte 8. Jason Atac em Nova York. Em tamanho real, pessoal. É o 94x64. É no formato grande, deixa eu só confirmar. É isso aqui, ó. 64x94. Olha só que coisa de louco esse cartaz aqui do Sexta-feira 13. Como eu não encontrei o de cinema, que não preciso nem dizer que é raríssimo, eu tenho esse daqui que cumpre o seu papel aqui na minha coleção de Sexta-feira 13. Seguindo, nós não podemos deixar para trás o nosso querido Fred Kruger. E aqui temos a Cinevídeo também, era uma revista que mandava bastante cartazes. Espera aí, eu acho que eu tenho... É esse aqui. Deixa eu só ver aqui, pessoal. Não. Primeiro eu vou mostrar esse daqui, que é a coleção cinema. Depois eu mostro aquela. Que também está falando sobre o filme da Hora do Pesadelo. Totalmente em cores. Aqui está mostrando alguns filmes da... Algumas coisas da época que foram lançadas. Acho que foi até o 3 aqui, me parece. 3 ou 4. Tem até cenas do 4 aqui, pessoal. Vocês que gostam de Fred. Tem muita informação, muita coisa aqui sobre a série, sobre algumas fotos, né? Na verdade, antes da internet, pessoal, isso que a gente tinha. É o único material que se podia ver. Não tinha Google, não tinha nada. Só tinha isso aqui, né? Quem era fã. E na frente, o cartaz de A Hora do Pesadelo, pessoal. Olha só que coisa de louco isso daqui. Viu? Do primeiro filme que era, foi lançado nos cinemas pela Paris Filmes. Olha só que legal a reprodução do cartaz. Perfeito, pessoal. Em tamanho real de cinema. Enquanto eu não encontrar o original, esse aqui vai ficar muito bem guardadinho. Seguindo a linha do Fred, nós temos aqui a Cine Vídeo, como eu falei pra vocês, falando mais sobre A Hora do Pesadelo 4, que estava sendo lançado na época dessa revista. Que aqui não diz a data, mas custou dois cruzeiros novos. Quem é da época dos cruzeiros? Aqui tem mais fotos, aqui ó, da Hora do Pesadelo, com todas as informações sobre o filme. E como está falando A Hora do Pesadelo 4, você já deve imaginar qual é o cartaz que eles botaram aqui. A Hora do Pesadelo Parte 4. Olha só, pessoal. Que coisa maravilha, ó. Você é bem louco. Olha só esses desenhos. Olha só essas ilustrações. Isso que me faz ficar fascinado nesse tipo de material aqui, gráfico, era a época antes do Photoshop, que eles realmente caprichavam nas ilustrações pra vender esses filmes. Vendeu? Deve ter vendido muita pipoca esse cartaz na frente do cinema. Olha só que legal A Hora do Pesadelo Parte 4. Que, por sinal, é um dos meus preferidos. O que vocês acham aí? E seguindo a linha, na coleção cinema, quando saiu A Hora do Pesadelo Parte 5, ele saiu simultaneamente em cinema e em vídeo. Na época, o VHS lançado pela Alvorada Filmes. E aqui tem umas cenas do filme, todas aquelas informações antes do Google, né? Que aqui o único jeito de pesquisar sobre filme era revistas, esse tipo de coisa. Infelizmente, os laterais aqui, como vocês podem ver, foram recortados. Alguém deve ter preso esse cartaz na parede. Mas tudo bem, a parte que pegou foi a parte branca. De A Hora do Pesadelo Parte 5. O maior horror do Fred. E eu, na minha modesta opinião, o pior deles. Vamos ver. O que vocês acham? Mas, em contrapartida, o cartaz é maravilhoso. Olha só essa ilustração do prédio, do berço. Nossa, é perfeito também. E Alvorada. Alvorada lançou esse filme no lugar da Paris. E agora que você assistiu o vídeo até o final, eu vou mostrar outro material de cinema muito raro, que vinha, no caso, com os posters. E eu vou aproveitar aqui, ó, e pegar a carona aqui na Hora do Pesadelo 1. E vou mostrar pra vocês os lobby cards, aquelas fotos que se colocavam nos sagões do cinema desse filme aqui, da Hora do Pesadelo 1. Bora lá! E por hoje é só, pessoal. O que vocês acharam dessa coletânea de terror? Vocês também têm cartazes de cinema em casa? Seja eles de cinema ou também de vídeo? E caso vocês não sejam inscritos aqui no canal, clique no botãozinho à sua direita e faça a sua inscrição. Ative o sininho pra saber de tudo, que em breve a gente vai ter mais um sorteio e um especial sobre o Oscar 2020. E não esqueça de seguir o Ontem nos Cinemas nas redes sociais. E caso dê um tempinho, dá uma olhadinha aqui à direita que tem outros vídeos sobre cartazes. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Até lá!